Paz do Senhor amado. Amém. Amém Jesus. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3 versículo 12. Todos prontos para ler a palavra? Vamos ler então. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós, quando aceitamos ao Senhor, nós pensamos, ah, vou viver de fogo agora, não vou mais ser perseguidos, ninguém vai mais falar nada comigo. Estou de boa. Mas aí a gente começa a ser perseguido, a gente começa a desanimar. Nossa Deus, por que está acontecendo isso? Eu vou parar. Não é isso? A gente pensa, Deus, por que comigo? O outro irmão não acontece nada. Eu sou muito perseguido. Eles querem me matar, parece, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu, Pai? A gente fica culpando a Deus, né? Deus, por que eu? Por que eu, Pai? Você é verdadeiramente um filho de Deus? Você teme a Deus? Você é obediente a Deus e aos seus mandamentos? Agora eu vou fazer-lhes uma pergunta. Você aceitou a Jesus Cristo de coração ou por obrigação? Glória a Deus a Deus. Porque tem pessoas que são obrigadas a aceitar, né? Devido à luta, ao problema, não de que ela não é obrigada, mas ela vai aceitar e depois ela vê que o Espírito Santo de Deus trabalha, ela começa a mudar, começa a ler a palavra de Deus, começa a se entreter com a verdade, né? Porque sem a verdade, o que o homem, por que o homem nega a Deus hoje? Porque ele não quer saber da verdade. E a Bíblia é a verdade. Ninguém quer a Bíblia, por que? Porque a Bíblia é a verdade. Ah, você é o trajado como louco, como tonto? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque você não vê Deus, mas você observa, você obedece a palavra de Deus, que é o manual que Deus deixou, você obedece a palavra de Deus, só que no caso, você é o trajado como louco para as pessoas, que elas preferem pegar essa capinha e tornar Deus, e dizer, faz um milagre para mim, por que? O homem, e isso do capítulo 20, né? Que diz os mandamentos, o que que a palavra de Deus diz? Não terás outros Deus dentro de mim, não farás para as imagens, mas no caso, o que que o homem prefere? O homem prefere ver Deus, ele quer ver Deus. Mesmo 33, 23, 23, se alguém ver Deus, não suportará a sua glória e morrerá. Mas quem quer fazer isso? Nós, como somos loucos para o mundo, como somos tontos para o mundo, queremos adorá-lo, glorificar, louvá-lo para todo o sempre. Sabe por que o povo não busca a Deus? Porque o povo não aceita o nosso Deus, porque não o vê. Por isso que eles não aceitam a Deus, porque não vê Deus, eles querem ver Deus. Aí eles instituam qualquer objeto, um simples vaso como esse, como um objeto, tratando de Deus. Nós vemos diversos países tratando, adorando vacas, adorando imagens, tem milhares de deuses, mas nós sabemos que só existe um Deus criouro, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Aleluia! Desde os primórdios da humanidade, desde a criação do mundo, o homem foi desobediente a Deus. Não adianta você falar que você é obediente a vida toda, você já foi desobediente, você peca, você erra. Todos os pecados e destruídos estão da glória de Deus, né? O homem quis sempre tudo do jeito dEle e no tempo dEle. Deus, eu quero meu milagre amanhã, eu preciso para amanhã, mas não sabe que Deus está lapidando, está correndo Ele para ser usado futuramente. Aleluia! Pois o importante que acontece conosco é para a experiência, para que possamos um dia dar testemunhos e todos verem assim, Nossa Deus, o que o Senhor fez comigo, eu posso passar para outra pessoa hoje, ou amanhã, ou daqui cinco anos. Nós não sabemos do nosso tempo. O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor ter nosso Deus, né? Eclesiastes capítulo 3 está escrito isso. E o homem sempre quis tudo do jeito dEle e no tempo dEle. E o homem vai sempre se prejudicar com isso. Não vai receber a bênção por causa disso. Não vai receber o milagre, porque ele quer o milagre no tempo dEle, do jeito dEle. Nunca confiou e não confia em Deus, né? Porque não o vê. Esse é o detalhe principal da nossa vida. Nós não confiam em Deus, porque elas não o veem. Então elas instituam, isso aqui é um Deus? Um copo? Tem países que tratam pobres como Deus. Mas no caso, o nosso Deus é Espírito e importa o seu adorador e o meu adorador. Aleluia! 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 A Bíblia sempre diz, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, orienta, revela, indica o caminho certo. Qual é o único salvador? Glória a Deus! Aleluia! Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Elas querem facilidade para o milagre. E nessa daí, ela pode conseguir o milagre. Mas sabe quem realiza o milagre? O diabo. As pessoas dizem que ele não tem poder, mas ele tem muito poder. Ele tem poder de materializar e desmaterializar as coisas. Ou seja, pegar essa folha que está aqui e colocar ela no irmão Adilson. Mas no caso, ele está repreendido em nome de Jesus. Nós somos filhos de Deus, né? E o que acontece? As pessoas querem o milagre urgente. Você precisa de um milagre urgente. Preciso. Deus, faz um milagre. Nessa daí, você está orando? O que está perto? Ele anda ao nosso redor, bramando como um leão, gostando aqui para o seu tragar. Ele está perto de nós? Aí, de repente, acontece um milagre. Nossa! Deus, obrigado! Mas não foi de Deus. Pode ser que seja o diabo, mas na verdade, como você vai saber, você tem orientação do Espírito Santo e Deus. Glória a Deus, aleluia! Eu sou um milagre. Já dei testemunho para uma pessoa que ela era de uma certa seita. E o que ela fizera? Ela falara assim que ela fez um voto com o São. São, São, né? Aí, no caso, ela fez um voto com ele, e no caso, sabe o que aconteceu? Ela recebeu o milagre. E ela começou a adorar esse São. Está certo? Só Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Nós tentamos entregar a palavra, divulgar a palavra. Mas as pessoas hoje querem saber de Deus? Alguém fala de Deus por aí? Falam de assuntos que estão acontecendo no planeta, mas no caso, não falam nada de Deus. E todos os países estão se rebostando, né? Na verdade. Então, até o caminho certo. Como agradar a Deus, não pecar, fugir do pecado. Alguém procura fazer isso? Aliás, alguém sabe o que é pecado? Se nós perguntarmos para uma pessoa, ela vai falar assim, pecado é você, Harvey, contra o mandamento de Deus. Tudo bem, está certo. Mas você conhece os mandamentos de Deus? Ah, não roubarás. Olha, Deus, aleluia. Não matarás. Ah, não sei mais. Não se importa em conhecer os mandamentos de Deus, né? E como quer ser um filho obediente e abençoado por Deus? Conhecer a Deus, se arrepender e nascer de novo. Alguém tem esse objetivo? O evangelho é você se arrepender dos seus pecados, dos seus erros e nascer de novo. Tornar-se uma nova criatura. Tudo que você fazia, você não faz mais. Mas, ah, eu era gostoso. Eu ia no baile, sambava. Hoje eu não quero mais. Não tenho mais interesse nisso. Eu tenho interesse em adorar, glorificar, pregar a palavra de Deus. Para mim, é agradável agradar ao meu Deus. É prazeroso você estar aqui pregando a palavra de Deus. É maravilhoso você falar do amor de Jesus Cristo por nós. Se morreu, no terceiro dia foi até o inferno, tomou a chave da morte, do inferno, ressuscitou e está vivo. E operava milagres e opera milagres ainda. Olha. Sabe por que tudo isso? Porque tudo isso é porque o homem nunca viu a Deus. Moisés, no caso, quando for para ver Deus, Deus falou, virás pela fenda da rocha, né? Ele não viu Deus. Se ele visse Deus, ele morreria. Mas, no caso, o que importa é que nós estamos adorando, glorificando, louvando ao nosso Deus. E você já sentiu Deus? Vocês estão sentindo Deus, né? Nós sentimos o nosso eterno. É maravilhoso a presença de Deus. É muito bom a presença de Deus. E vocês querem viver eternamente na presença de Deus? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, você não vê, mas você sente, porque Ele é Espírito. Aleluia. Você é tremendo, Jesus. Aleluia. Como eu estava lhes falando, você é o trajado como louco, como tonto. Olha lá, vai na igreja, dá dízimo para o pastor. Não é isso? As pessoas dizem assim, nossa, você vai dar dízimo para o pastor? Porque se dá dízimo para o pastor, mas ela esquece que a igreja tem energia, tem água, tem aluguel para pagar, tem diversos outros custos. Mas, no caso, dá dinheiro para o pastor? Não é dinheiro para o pastor. Você está obedecendo o mandamento de Deus. Está repreendendo o maligno de Deus. Está repreendendo o maligno. Malaquias 3, capítulo 10. Lutas, provas, perseguições. Muitos gigantes, todos nós temos. Alguém já ficou sem luta aqui? Alguém já ficou sem prova? Alguém não tinha um gigante para derrubar? Todos os dias nós derrubamos um gigante. Porém, o Senhor, o que ele faz? Ele peleja por nós. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo do capítulo 14, versículo 14. Observem como o nosso Deus, nós mesmos, tendo provas, lutas gigantes para derrubar, o Senhor peleja por nós. O Senhor pelejará por vós, vós, os calareis. Portanto, não blasfeme, não murmure. Deus, eu estou numa prova desse jeito, numa luta. O que você deve fazer? Você deve consagrar ao Senhor. Entregar no altar para que o Senhor saiba. É claro que Ele já sabe os seus problemas, as suas lutas. E muitas pessoas fazerem uma pergunta. Você falou com o teu pai hoje? Você leu a Bíblia hoje? Aleluia, reina glória. Você, faz quanto tempo você não vai à igreja? Nós estamos na igreja agora para a glória, para a honra, para a louvor, para a adoração de Deus. Mateus 4, 4. Quando Jesus Cristo foi deitado pelo diabo no deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso aí é 55, 11. A palavra de Deus não volta vazia, mas para a pouca e a praça. Essa é a vontade de Deus. Pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Se eu ficarei quieto, não, eu falarei para sempre. Glória a Deus, aleluia. Jesus, aleluia. Ah, o Espírito Santo de Deus me revelou uma palavra de óbito. Agora. Sabe como você pode passar pela prova, pela luta? Pela angústia? Pela angústia? Que é glória. Sem reclamar, sem popular. Sabe o que você vai fazer? Salve. Usar os seus joelhos para passar por essa luta. Isso é uma coisa que você está passando. Use os seus joelhos orando a Deus. Aleluia. E o joelho é a parte que mais incomoda os nossos inimigos. Sim, Jesus. E quando você for orar, eu deixarei... Aleluia, meu Deus. Aleluia, Deus. E caso eu oro, quando eu quero orar para que o derrotado do Satanás não ouça o que eu faço, eu vou para que Deus, em nome de Jesus, forma uma espécie de um contêiner aqui, Pai, onde só esteja você e eu, você e o Senhor, o Senhor Deus, o Espírito Santo de Jesus Cristo, que o diabo esteja repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Seus é isso. No caso, fechada a porta do seu quarto, vá ou ora, feche a porta e Deus vai que vencer e que a gente compensará. É fácil você fazer a obra de Deus? É fácil você ser manipulado? Você ser ultrajado como hipócrita? É muito fácil, porque as pessoas, elas só sabem tacar pedras. Agora, quando você vê um irmão passando fome, passando sede, você, em vez de abraçar, o irmão, você está precisando de uma comida? A gente não faz isso, né? E o amor é o maior mandamento de Deus, mas alguém quer amar o teu próximo irmão de vida? Meu Deus do céu. Ninguém quer fazer a vontade de Deus. As pessoas preferem agradar o seu eu, o seu ego, para que o nome dela seja engrandecido. E tem pessoas que fazem o quê? Elas usam o nome de Deus para poder se engrandecer. Um bom pregador não é aquele que usa o nome de Deus, mas deixa Deus usá-lo. Glória a Deus. É fácil você deixar Deus usá-lo? Você deixar o Espírito Santo de Deus te guiar, te orientar? É muito fácil. Mas, no caso, as pessoas não querem fazer isso? Glória a ti, meu Deus. Fala, fala o que eu falarei. Vou fazer-lhes uma pergunta. A sua boca tem murmurado, tem reclamado, tem indagado, tem questionado, mas você tem glorificado o nome do Senhor tem Deus? Ou você só tem usado a sua boca para reclamar a Deus? Não aguento mais, pai. Ah, pai, misericórdia. Essa pessoa está bem soada, eu estou aqui, perdurado. O que vem de você reclamar, de você orar, de você pedir perdão dos seus pecados, você vive murmurando, até brigando por Deus. É certo isso? Não é certo. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, quando éramos uma criatura, que agora somos uma criatura, nós queremos saber que o nosso milagre, na hora, mas na verdade, nós sabemos hoje que o tempo e o jeito é do Senhor nosso Deus. E o tempo de Deus para o seu milagre está chegando. Fecha o portão. Fecha o portão. Para a glória, para a honra, para a honra, para a adoração do eterno Deus, o seu milagre vai chegar. A partir do momento que você tem fé, você reclamar o orar, não questionar a origem de Deus. É fácil você não questionar a origem de Deus? É fácil você não murmurar? Não é fácil. Porque nós somos carne, mas nós somos filhos de Deus. E o nosso pai é eterno. E é um momento, um momento, um momento, uma coisa que você vive e passa, mas o nosso Deus não é Deus do momento, nosso Deus é toda a eternidade. Em nome de Jesus, e como eu estava lhe falando, você já foi um trajado como louco, como um besta, como pessoa que vai pegar e parar. Para que isso é verdade. O Deus não está lá? Opa! Elas querem ver um Deus... Eita! Uma... 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 Um homem, como você não vai falar, o problema do homem quer ver Deus de uma forma. Um... Tipo... Um modelo, uma estátua, mas na verdade não é Deus. O nosso Deus é esse o Filho. Olha o Pietro aí lá hoje. São 115, né? Tem boca, mas não vem. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vem. Tem ouvidos, mas não vem. É. Aleluia! Eles são o Deus, não para nós. Os verdadeiros filhos de Deus. Os obedientes de Deus. Nós estamos aqui para adorar, para glorificar, para louvar o eterno Deus. E tudo isso está sendo registrado nos anais eternos, para que um dia no julgamento é que sejamos julgados por Deus. Glória a Deus por estar aqui. Aleluia! Glória, glória a Deus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Glória a Deus. Ah, ia fazer uma pergunta. Quando você te batizou como cristão, quando você se batizou Jesus Cristo, qual é o principal efeito que você está esperando desde então? Aleluia! Qual é a principal oração? Não, a vida do Senhor Jesus Cristo, né? Quando nós nos batizamos, nós esperamos Jesus Cristo, volta, volta, Jesus Cristo, maranata, ora vem o Senhor Jesus. Por este mundo, ele já é do maligno. Sabemos que somos filhos de Deus, mas o mundo está todo já é do maligno. E ultimamente estamos vendo alguns acontecimentos que não são inexplicáveis. Brigas em todos os lugares. Verdade. Guerras, humor de guerras, pandemia, não para, já está no princípio das dores. Mas, no caso, Mateus 24, 36, daquele dia, olha, ninguém sabe, mas somente, nem os anjos, nem o filho, mas somente o pai sabe a quantidade da vida de Jesus. Se alguém falar assim para você, Jesus Cristo vai voltar semana que vem. Está repreendido, irmão. Seja anátema. Se aparecer de qualquer anjo pregando um evangelho, seja anátema. Pois é mentira. Não até o diabo pode se transformar no olho divino. Mas nós estamos aqui para glorificar, para louvar, para honrar o nome de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço as oportunidades e as palavras do bom Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.